Sim, mas por que? Por que você não me quer mais? Sim, mas por que não dá mais certo? Eu errei, eu tô te pedindo perdão Sim, mas todo casal brinca, a gente não deveria terminar dessa forma Vamos dar mais uma chance pra nós dois Me trombou esse dia e veio no meu barraco Tá com as amigas, com um mau olhado Olha, essa mina já me mandou recado Tá com as amigas, com um mau olhado Toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado, toma cuidado Que ela que abraça, que chama de amiga, que tá na sua casa, que tá do meu lado Que ela que abraça, que chama de amiga, que tá na sua casa, que tá do meu lado Toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado, toma cuidado Que ela que abraça, que chama de amiga, que tá na minha casa Aquela que abraza, que chama de amiga, que tá na sua casa Não subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro, vai doer Caralho, Digo Max, virou vencedor, mamãe Coloquei no teu canal, o gás cachê começou a dançar sozinha Tá com as amigas, com um mal olhado Olha, essa mina já me mandou recado Tá com as amigas, com um mal olhado Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Aquela que abraza, que chama de amiga, que tá na sua casa, que tá do meu lado Aquela que abraza, que chama de amiga, que tá na sua casa, que tá do meu lado Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Aquela que abraza, que chama de amiga, que tá na minha casa Aquela que abraça, que chama de amiga, que tá na sua casa